Fala, galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de um nosso mundo de... Ai, ficou meio louco, né? Mas então, ó, hoje... Mano... Não, alguém ouviu isso? Ó, ó, ouviram? É o som de um morcego. Tem algum morcego por aqui. Ó, pera. Opções... Acessibilidade... Ah, aqui, ó, legendas. Pera, vai, vai, vai. Vamos ver. Ó, bem aqui embaixo, hein, galera, ó. Ó, piar do morcego. Foi pra cá. Vamos ver se vai ser aqui agora. Pra cá, pra cá... Tá, é por aqui, então. Deixa eu ver. É, ó, piar do... Agora, o piar do morcego não tá tendo nenhum ângulo. Eu acho que tô aqui embaixo. Vamos ver. Pra cá, pra cá. Pra cá. Pra cá. Aqui! Oi, morcego, tia. Achei, maninho. Eu sabia que tinha um morcego aqui. Eu ouvi. E aí, como que vai ser? Quer ficar livre? Pode sair, mano. Eu não quero! Ué, cadê o morcego? Ele já escapou, mas... Olha ele, ó. Pronto. Você tá livre agora. Quem diria, hein? É a primeira vez que eu uso essas legendas. Eu não sabia que elas podiam ser tão úteis assim. Bom, vamos começar aqui, já tirando esses negócios daqui, né? Que não é fusoia, não, galera. Vai, vamos tirar esses bagunços bagunçados aqui, louco. Cadê aqui, seu cachorro? Hum, eu tenho que ir em algum lugar pra pôr isso, né? Porque eu já preciso trabalhar. Bom, essa pedra eu quero deixar aqui. O alto forno. Eu tô pensando em deixar ele aqui, ó. Pronto, já cuidei dos animalzinhos. Então, agora eu queria avisar que... Oxe! A gente vai desenvolver outra farm de XP. Bom, eu tô com 50 níveis aqui, mas eu ando querendo fazer alguns encantamentos. Eu quero fazer umas armaduras novas. Então, eu queria fazer mais uma farm de XP. Sem falar que direto eu tô precisando reparar minhas coisas aqui. Tá demorando muito e tal. Então, uma farm de XP vai ser bom. Eu já tenho algumas farms de XP. Vou mostrar pra vocês. Eu já tenho algumas poucas farms de XP. Bom, eu tenho essa farm de XP aqui que é com cacto. Ela é bem boa, por sinal. Vou mostrar pra vocês. Bom, o cacto vem aqui. Quando ele esquenta, ele gera mais XP, né? Ele vai ser armazenado aqui. Daí eu venho aqui, ó. Eu travo a fornalha, esquenta mais um, eu pego e ele pega XP de tudo. É bem eficiente, mas demorado. Já aqui embaixo, bem nesse buraco aqui, eu tenho uma farm de zumbi com mob spawner. Mas ela é mais pra quando eu tô com vontade de ficar ausente e tal. Ficar paradinho lá pra tomar um suquinho. Porque demora um pouco pra nascer os zumbis. E eu também tenho uma farm de enderman lá no The End. Porém, eu fiz ela de um jeito muito ruim. E ela é muito lenta. Então, hoje eu queria fazer alguma coisinha diferente. E que gerasse mais níveis por minuto. Porque eu quero uma coisa rápida. É uma coisa que, tipo, eu falo ali, nossa, que rápido, hein? Então, hoje eu vou fazer uma super farm de XP. Bom, mas antes, eu preciso ver se dá pra encantar essa tesoura. Quero ver como que fica o encantamento com ela. Ah, não dá? Não. Ok. Vamos ver se dá pra pôr algum tipo de livro nela, então. Bom, eu achei dois livros. Um que tem eficiência e outro que tem durabilidade. Vamos ver se algum desses encantamentos dá pra pôr na tesoura. Bom, o durabilidade eu já imaginava que dava. E o eficiência também. Tá, vamos tentar arrumar um livro que seja um pouquinho melhor do que eficiência 1. E daí a gente coloca, tá bom? Será que eu tenho por aqui? Ó, durabilidade que já é 3, então é bom. Ó, eu tava olhando aqui, eu tenho um eficiência 3. Ó, se eu não me engano, uma folha demora 0,02 segundos pra ser quebrada com uma tesoura. Então, com eficiência 3 já vai ser bem rápido. Então, não precisa muito mais que isso. Vamos juntar. Tá, agora vamos dormir aqui, né? E agora, a única coisa que a gente precisa fazer é pegar muita folha. Ah, lembrando. Se você quiser fazer essa farm de XP, eu acho bem importante você pegar folha. Já, já eu explico o porquê. Mas, você pode precisar de bastante, então vai num lugar longe da sua casa. Aí, editor, aqui tem uma caverninha. Olha como eu passo com habilidade por ela, hein? Ó. Uh, da hora, né? Tá bom, aqui já aparece um lugar bom. Vamos ver se a gente já pega daqui mesmo, então, vai. Bom, eu tenho alguns espaços no inventário. Vamos ver se eu consigo encher esse meu inventarinho aqui, ó, de folha. Acho que vai ser uma boa e pode ser o suficiente já, na minha opinião. Então, eu vou começar a pegar a folha. Pera aí, será que a tesoura precisa de toque suave? Tá, mas, ó. É um clique, basicamente. Vai ficar bem rápido, então a gente não vai ter dificuldade. Já é rápido, normalmente. Só que eu quis colocar eficiência 3 pra garantir, sabe? Enfim, agora é só a gente começar a quebrar infinitamente isso daqui. Então, vamos começar a time-lapse. Lembrando que essa semana vai estar saindo vídeo todo dia. Então, ativa o sininho aí. E se você não é membro, vira membro aí. Que vai estar rolando dois vídeos especiais pra membros. De uma série futura que vai sair no canal pra todo mundo. Então, se você quer ver antes e dar sua opinião aí pra ajudar, mano, vira membro. E também, todo dia que a gente ganhar 300 inscritos, vai ter dois vídeos. Então, manda o canal pra algum amigo pra ajudar aí. Que a gente tá quase batendo essa meta. Então, vai que você ajuda aí. A partir dos 300 inscritos, a gente posta dois vídeos no dia. Só depende de você, mano. Então, é isso aí, mano. Pronto, ó. A gente pegou uma, duas, quase três linhas. Então, foi 5, 10, 11, 12, 13. Pegamos 13 packs e 42 folhas de carvalho e 25 dessa bétula. Que é a madeira de pinheiro aqui. Era de pinheiro? Era? Não? Não sei. Ó, tem mais aqui, ó. Ó, pegamos até um pouquinho mais do que eu esperava. Manos, eu passei andando pelo chão e pegamos mais 46. Vou até jogar fora aqui essas de bétula aqui, porque eu não quero ter diferente, não. Enfim, vamos voltar pra casa. Agora que a gente já tem bastante folha, a gente já pode começar a fazer a nossa farm de XP. Bom, eu vou dar uma separada nos itens com vocês e a gente vai começar a fazer ela, beleza? Então, vamos só chegar em casa logo, vai. Ah, e eu também tava olhando as coisas que brisa nessa farm. Se você tiver uma farminha de lã, um pouco de lã, também seria bom, mano. Eu tenho mais aqui, será? Ah, aqui já tá bom, vou deixar o resto aqui. Ó, eu peguei aqui 35 com os lãs. Foi de magenta mesmo, mas tanto faz essa cor. Você tem que fazer carpete com essas lãs. Daí o resto você pode guardar. Não vai usar tudo isso aqui não, tá? Mas, não, eu peguei o que deu. Você vai precisar então de folha. Dois packs de pedra tá bom. Meio pack de carpete, nem isso vai precisar. Você também vai precisar de minecart. Então, pega uns ferrinhos aí pra fazer uns minecartezinhos aqui, ó. Pega aqui os dois. Você também vai precisar de trilho. Eu tenho trilho? Caraca, eu não tenho trilho? Eu sempre tô usando trilho? Ou será que tá no bol da bagunça? Não, eu realmente não tenho trilho. Nossa, é uma das coisas que eu mais uso aqui e eu não tenho. Bom, vamos grafitar esses trilhos aqui então, né? Pronto. Fiz alguns trilhinhos aqui, ó. Já bota eles aqui. Bota os carrinhos aqui também. Também é importante você ter algumas nametags. Bom, eu tenho essas aqui renomeadas como A, então elas vão ser úteis. Se você não tem nametag, tem dois jeitos de conseguir. Um é com troca de villager, que eu já usei, mas não vale muito a pena que é caro. E o outro é com uma farm de pesca. Bom, se você não sabe como fazer, passa aí no canal que tem um vídeo sobre. É bem facinho até. O link da playlist pra todos os episódios da série tá aqui na descrição, beleza? Bom, outra coisa... Ah, tem mais um minecart aqui. Outra... Ai, trilho também, legal. Outra coisa que pode ser útil é um funilzinho aqui, ó. Pá, você pega um funilzinho aqui, ó. Pronto, aqui ó, pode ser legal. E também um baúzinho. Deixa eu ver se tem algum baú em algum lugar. Eu tenho ou não tenho baú aqui? Nossa, eu tenho mais. Sempre tenho mais. Você vê aqui. Ah, aqui ó, tem baú. Tá. Um, dois, três, quatro. Ah, quatro pode ser bom. Deixa eu pegar só mais um aqui também, então. Levando em consideração aqui tudo que a gente pegou, eu acho que já é o suficiente. Então, a gente só tem que ir pro The End agora pra começar a fazer a nossa farm. Vou pegar mais foguete, que lá sempre preciso voar, né, também. Vai que eu caio no Void ou alguma coisa ou sem foguete. Ah, uma dica. Se você for fazer essa farm e você não tiver Elytra, mano, tenta levar um balde da água ou não ficar com todos os itens alimentares toda hora, ok? Mas geralmente quem vai pro The End já tem Elytra, né? Então não preciso me preocupar tanto, assim. Bom, vamos lá pro The End, né? Gente, gente. Olha os villagers aqui do último episódio que escaparam. Escapou dois, ó. Nossa, mas como eles foram parar ali, mano? Eu vou trancar eles aqui, calma. Daí algum dia eu faço alguma coisa com eles. Pronto. Deixei eles três aqui. Nossa, eles poriam quem não falou em qualquer momento, meu Deus. Bom, vocês vão ficar aí. Vai que algum dia eu arrumo alguma atilidade pra vocês, né? Ah, eles perderam a profissão deles agora. Tem um buraco ali atrás? Deixa eu tampar, calma, calma. Eles estão seguros e estão pertinho aqui de casa. Tá, vamos pro The End, vai. Para de parar de enrolação, eu vou parar cada três segundos, né? Bom, já aqui no The End, eu vou mostrar pra vocês. A minha primeira farm de Enderman. Sinceramente, ela não é muito boa. Ela é uma farm de Enderman de um tamanho razoável. Ela tem aqui o Endermite pra atrair. E ela tem umas plantações de abóbora e melancia pro Zenderman pegar e eu coletar. Até aí, ela é uma farm bem boa. Ela gera os itens que eu possa precisar. Ó, a gente, tem um pouco de XP largado aqui. Porém, ela tem um grande problema. Ela gera poucos Endermas. E assim, ela gera um número muito baixo de XP. Então, eu decidi fazer uma farm muito boa de Enderman que eu vi na internet. Pra ser sincero, eu vi essa farm lá no Reddit. E eu não sei nem quem foi criador. Então, não tem como dar os créditos, ok? Aham, sim. Antes de ir pra farm, tem um item aqui que pode ter uma utilidade. Deixa eu pegar ele aqui rapidinho. Aqui, pronto. Peguei. Beleza. Leva uma barrinha de ferro, se possível, gente. Pode ser útil. Bom, o que vocês tem que fazer agora é ir em alguma das pontas aqui do The End e contar uns 300 blocos. Deixa eu só matar esse bicho aqui. Bom, o ideal é você andar 150 blocos. Mas, eu vou andar 200 só por precaução. Então, ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó. 6, 12, 18, 24. Ó, então, ó. Ó, 60 mais 60 dá 120. 120 mais 120 dá 240. 240 blocos é praticamente necessário. Mas, se eu colocar mais 60, fica 300. Então, eu vou andar 300 bloquinhos que eu acho que pode ser o suficiente. Bom, essa ponta aqui que eu escolhi tá ótima, aquela, bem no finalzinho do dente. E, agora, é só a gente andar em linha reta infinitamente. Até acabar todos esses packs aqui, ok? Se você fizer aqui, ó, assim, é o jeito mais fácil de contar daqui, fica olhando coordenada, tá bom? Então, fica essa dica aí pra vocês, beleza? Porque eu vou fazer a farm. Ó, viu? Porque é importante ter Lytra. Às vezes, o shift vai bugar, você vai cair e tal. Então, se você tiver Lytra é uma coisa boa. Ou, se você não tiver, só não anda com todos os itens. Enfim, vamos continuar aqui, né? Pronto, andei os 300 blocos. Agora, uma coisa que é bom se fazer é pegar o pack de pedra. Você vai clicar um aqui, vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Sobe um só e vem vindo. Se quiser, dá pra ir mais um ainda. Só que, sei lá, não recomendo muito não, sinceramente. Mas, dá pra ir. Pronto, aqui, ó. Então, você vai colocar o bloco inicial com três aqui e vai puxar cinco daí. Tá, até que tá bem fácil, né? E a gente vai voltar aqui, vai pegar um pouquinho mais de folha e vamos rodear aqui. Pode ser doido por enquanto, depois a gente aumenta. Pronto, ó. Eu aumentei dois pra cada lado. Você pode aumentar o quanto você achar necessário. De qualquer forma, agora eu vou botar um, dois e três. Aqui no terceiro, beleza. Aqui, eu vou ter que fazer uma rodinha em volta. Se você quiser, você pode fazer assim pra marcar ou, sei lá, inventa o seu jeito. Mas, aqui tem que ficar demarcado pra você saber onde que são as bordas. Pra quem não entendeu, a gente vem aqui, ó. Bem nas bordas da estrutura de pedra, sobe três e fecha. Porque o Enderman não passa em três blocos de altura, só passa em dois, ok? O próximo passo é a gente aumentar três aqui nessa entrada, igual eu fiz aqui. Então, ó. A gente vai ter feito os dois aqui. Um, dois, três. Assim, a gente vai tá arrumando a nossa segurança. Porque caso algum Enderman bata na gente, a gente não vai ir tão pra trás, entendeu? Mas ainda vai ficar melhor, não se preocupa. Agora vem a parte que é um pouco mais difícil que me preocupa. Nessa parte, pode chegar a faltar sim folhas. Quebra aqui tudo, ó, só dessa linha aqui e a gente vai contar 40. Deixa 40 folhas aqui e a gente vai ter que subir essas 40. Pronto, subimos 40. Quebra a última, pula, coloca uma pedra e bota uma tocha. Agora nós temos que descer aqui, tá? Tem dois jeitos fáceis de descer. Um é voando, outro é com Ender Pearl que você vai ter que trazer de qualquer jeito. E o outro é com MLG dropando balde, porque a gente é louco. Deixa eu botar essa balde aqui, ó. Louco, né? Eu não achei que ia acertar isso, não. Foi legal, tá. Agora a gente vai fazer o mesmo esquema daqui, ó. Um, dois, no terceiro. Pronto, ó. A gente fez assim. E agora a gente tem que fazer isso até lá em cima. Então, ó, é sempre assim. Olha aqui, ó. A gente vem aqui. Um, dois. E no terceiro fecha. Vai fazer isso aqui até lá em cima. Daí você faz do jeito que você quiser, mas contanto que sempre campi dois vai estar certo, tá bom? E vai subindo infinitamente agora. Sei lá. Às vezes acontece. Bom, uma dica legal pra vocês é vocês poderem deixar bastante balde de água lá naquela parte da folha. Eu esqueci desse detalhe. Bom, vamos nascer aqui de novo, né? E olha, esse é um dos motivos mais importantes de fazer com folha. É um bloco fácil de pegar e não se pode ter como recuperar. E os Endermas não nascem na folha e não pegam ela e não teleportam pra ela. Eles só podem andar nela. Então, ó. Todos os meus itens são aqui seguros. Uma coisa interessante é que quando eu morri eu peguei toda a XP que reparou a minha Elytra. Isso foi legal de ver. Interessante. Pronto. Organizei o meu inventário. Deixa eu subir lá de novo. Ah, e uma coisa que eu queria comentar com vocês é que... Nossa, eu dei muita sorte porque o meu número de folhas vai dar certinho, eu acho. Pronto. Terminamos. Bom, se você olha aqui, dá pra ver que eu segui um padrão de colocar pilar em um, depois no outro não. De qualquer forma, você pode fazer o padrão que você quiser. Só toma cuidado pra não morrer que nem eu. Agora você vem aqui na sua shurker box, pega ela, bom. E agora você tem que fazer a plataforma de pedra. Essa parte não é muito difícil, sinceramente. Bom, primeiro você começa rodeando aqui. Pronto. Dá uma iluminadinha legal. Se começar a nascer Enderman agora, vai ser um grande problema. Então ilumina bem aqui. Agora eu vou ter que ir lá em casa buscar um pouco mais de pedra porque tá faltando. Mas eu vou explicar pra vocês o que vai ser. A gente vai vir 5 pra cada... Não, a gente vai vir 10 pra cada lado. Então, ó. Daí vem pra cá 10 também, ó. E daí a gente junta essa ponta com a outra, ó. Quer ver? Deixa eu botar uma tochinha aqui só pro garante. Pronto. Ó, juntamos essa pontinha aqui. A gente vai tampar tudo aqui e vai fazer isso em todos os lados. Então, 10 pra cada lado e fecha. Deixa eu só pegar umas pedrinhas aqui rapidão, né? Aí, ó. Viu como é rápido? Ó, já estamos até com um pouquinho de pedra. Ah, não pegamos nenhuma pedra? Como assim? Ah, tá, pera. Ah, achei que eu não tinha pego pedra, né? Beleza. Tamo cheio de pedra aqui e agora é só a gente começar. Uma dica legal pra você é fazer as marcações igual eu fiz aqui. Eu acho que fica bem mais fácil você fazer qualquer coisa quando já tiver com essa marcação. Isso você vai ter que preencher. Então, ó. Vem vindo aqui. Pá, até 10. Sei lá o quê. Pronto. Agora é só fazer isso aqui que eu fiz aqui em tudo. Então, vamos de time lapsezinha? Bom, 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 bom. Hoje, eu decidi fazer uma coisinha diferente na hora dos salves, mano. Eu decidi colocar pessoas que se inscreveram no canal. Porque eu descobri que metade das pessoas que vê os vídeos não são inscritas. Então, eu coloquei as últimas pessoas que se inscreveram no canal, ok? Então, se você não é inscrito aí, se inscreve pra aparecer, tá bom? E comenta alguma coisa no vídeo, ok? Bom, eu coloquei o Cassino Abreu, o Elitumê, o Matheus C.S.R., o Memes Free Fire, o Luiz 375, a Camille, o Nicolas e o Diego, o Donatella Fox, o Ricardo, o Jailson Gamer, o Rank MTS, o Disney, Disney, é o Disney Place e a Cidinha Silva. Um salve pra todos vocês aí. Obrigado por se inscreverem no canal, tá bom? Já na parte dos membros, eu coloquei bastante dessa vez. Eu coloquei o Marco, o Luca, o Milagnove, o Y, o Senhorzinho, o Delete, o Delete, ele virou membro ferro, lembra do vídeo lá do desafio? Às vezes demora pra aparecer porque eu tava ficando meio sem gravar, mas agora vai começar a aparecer mais rápido. Mas faz o quê? Uns 3 episódios que o Delete apareceu, deixou agora ele virou, né? Pra vocês verem. Botei o Alpha Games, o Gustavo Mello, o Matheus, o Music, o Pablo, o Matheus de novo, o Matheus Paixão agora, né? O Pedrinho Droid, o Mito BR e o Carlos Gamer. E eu também coloquei o Eduardo Boncato, o King CZ Pro, o João Pedro Mello, o Teuzinho, o Alex, o Forever FF. Eu sempre vejo esse maninho comentando nos vídeos. O Giovanni Otávio, o Leonardo Mendes, o Yavo Farias, o Mikael Games, o Gustavo Soares, o Ian Ribeiro de Souza, o Senhor Bailão e o Matheus Negrissoli, que virou membro ferro. Muito obrigado, maninho. E ó, hoje eu coloquei bastante membro porque tinha bastante pessoa pedindo pra aparecer, daí eu quis colocar mais. Mas geral, eu não vou colocar tanto assim por vídeo, não. Mas se você não é membro, vira aí que tá pra sair uma série exclusiva pra membros que futuramente eu vou assustar no canal, uma série de teste. Então se você quer assistir pra poder dar opinião e ter influência na série, mano, vira membro aí que isso ajuda muito o canal. E eu só desconto, pô. Beleza, então é isso aí. Obrigado a todo mundo que participou do canal, eu amo muito vocês e vamos continuar aqui as coisas do vídeo. Tá, 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 tá. Terminamos aqui a plataforma, bem legal, mas não tira as tochas ainda. Eu tinha esquecido, mas pega uma madeirinha aqui, ainda bem que você vai ver o vídeo antes de fazer, né? Tá, pega aqui, faz uma bancada de trabalho, pi, 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 lá, lá, pronto. Faz algumas trapdoor aqui, eu fiz um número razoável, mas não vai ser o suficiente, tem que fazer mais. E vem colocando aqui assim, ó. Daí tu coloca aqui, ó, trapdoor em tudo, belezinha, pá, coloca aqui nos cantinhos também. Ó, vem passando, bem simplão. E daí, não abre ainda. Mas uma coisa que é bem interessante é que vocês não precisam colocar aqui no meio, vocês já vão entender. Mas por falar em meio, a gente tem que achar o meio de tudo. Então, o jeito mais fácil eu acho que vai ser com folha mesmo aqui, ó. Um, 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 tá, aqui. Ok, tá, o meio é bem nesse bloco aqui em específico Então eu vou vir nele aqui, eu vou subir, ó Um, dois, três E aqui no quarto eu tenho que colocar uma grade de ferro, beleza Agora eu boto um bloco de pedra aqui Boto um trilho Daí eu boto uma folha aqui Boto outra pedra aqui Desço na crafting table Faz uma escadinha de madeira rapidão aqui, ó, de mão Sobe mais blocos aqui Ó, faz essa arinha aqui bem suavinha Faz uma área de três por três, ó Lembrando que você tem que tá em cima do carrinho de trilho Que tá em cima da barra de ferro Sobe marinha aqui, ó, de dois por dois Tampando a diagonal também, que é muito importante Bota uma escada aqui nessa parede Deixa a name tag na mão e começa a atacar Enderpearl E esse processo vai demorar Porque até nasceu o Endermite Opa, 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 opa Já nasceu, já nasceu, já nasceu, ó Agora que nasceu, coloca a name tag nele, ó Pronto, o nome dele vai ser A mesmo, tô nem aí Agora é bem fácil Quebra a escadinha Vem aqui na pontinha do bloco Clica pra botar o trilho Vem aqui de novo e bota o carrinho Agora é só esperar o Endermite entrar Às vezes ele não entra não, pra ser sincera É bem difícil fazer ele entrar de primeira Agora a gente vem aqui pelo canto enquanto isso E desce Bota o outro carrinho aqui Ou não vai precisar Melhor colocar, né Pronto, bota o outro carrinho aqui Tampa as quatro pontas dele Pra não ter perigo de novo O Endermite sair E começa a subir Pronto, ó Ele não subiu nesse carrinho Então fazer o que, né Tira esse carrinho e quebra ele Pra ele cair nesse outro carrinho Agora ele tem que entrar Entrou Opa, entrou, 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 entrou Beleza Tá Não bota isso não, Lopes Não aconteceu nada, hein, Lopes Tá Agora também não é tão difícil A gente vai vir aqui Vai botar mais um trilhinho aqui E vai empurrar o carrinho A gente vai levar um pouco de dano Provavelmente Aí, pronto Foi Após isso tudo A gente já conseguiu colocar ele Dentro de um carrinho E aqui dentro A gente vem e quebra o chão dele Que no caso é esse bloco aqui Então, quebrou ele aqui Pronto Agora o carrinho dele vai ficar Em cima da barra de ferro Então, basicamente A farm tá quase pronta A gente só tem que quebrar isso aqui tudo agora Beleza Ó Agora que eu já quebrei tudo Se você olhar aqui, ó Tem um, dois, três de altura E quatro Então, o carrinho sempre vai estar No quinto bloco Então, todo Enderman que nascer Tem três de altura Nossa, qual que é a chance de ver Uma maçã aqui De verdade Então, toda vez que aparecer um Enderman Ele vai vir aqui O Endermite no carrinho E ele vai vir de todos os ângulos Por isso que essa é a parte extra Dessa farm Porque geralmente todas Tem que ter uma paredinha ao chão Daí o Enderman só pode vir de um lado Assim ele pode vir de todas Ele vai vir aqui correndo Ih, caiu Então a gente abre aqui tudo Pronto E os Endermans Por algum motivo que eu não entendo Eles acham que a Trap Door É um bloco inteiro Então eles vão cair Agora a gente tira todas as tochas Ó, e como podem ver Já começou a nascer um pouquinho de Enderman E eles vão caindo aqui bem suave A partir do momento que descer Como aqui tem 40 blocos de altura Como eu falei antes Os Endermans já vão cair Com um de dano E é só chegar e matar Então olha só como é fácil Vai que é Enderman em todo lugar Eu venho aqui E pronto Todos morrem Beleza Ó, eu tô com 3 de XP Que eu faço leve morrida aqui Quase nada Ninguém viu nada Então vamos ver quanto tempo Eu demoro pra chegar a 50 levels A partir de agora Ok, então Como vocês viram Eu consegui 31 levels Em mais ou menos 1 minuto Lembrando que também Eu tô em servidor Junto com o Edu Que ele tá me ajudando Pra gravar timelapse Então nasce menos mob Do que era pra nascer Então essa farm É melhor do que vocês viram Aqui no vídeo E ó como é simplinho aqui Vai nascer o Zen Mas eles caem Pronto, XP mano Sem falar que eu tô usando Uma Elytra que repara E tô usando uma espada Então sempre tá usando Mais XP do que era pra aparecer Porque ele tá consumindo a XP Pra reparar Então é uma farm muito boa E com ela Eu vou fazer muitos encantamentos Pro próximo episódio Que ainda é segredo Que eu vou fazer E se você tá vendo até aqui É porque você tá gostando Então clica aí na direita Que tem a playlist pra ver Os outros episódios Também tem a série de Skyblock Deixa o like aí Comenta aí Manda o vídeo pra um amigo A nós falou e oba